Salve, rapaziada! Como é que cês tão, mano? Hoje a gente vai ver como o Warden, aquele novo mob do Minecraft, se sai aqui no Minecraft, galera. Só que a gente vai testar ele de diversas formas com mobs diferentes, cara. E também, no final do vídeo, eu vou testar ele com uma super, hiper, mega, power, ultra, espada. Eu esqueci, mas eu ia falar picareta. Espada potente no Minecraft, cara. Pra quem não conhece, o Warden é esse mobzão grandão, que dá um mega... Mano, olha ele andando como ele é estranho, cara. Eu já vou ver ele em ação agora, velho. Eu quero ver como é que ele vai ficar quando ele ficar junto com outros mobs. Por exemplo, já sei que ele não sobe um bloco. Tem que ter mais espaço. E, mano, olha esse barulho. Quem vai mais pra trás, ele vai se tendo esse barulhinho de tutum, tutum, tutum. Mas quando a gente pegar pra perto, olha, ele corre também. Meu Deus do céu, mano. Que isso? Ele é mega agressivo, cara. Tá, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo matar ele direto, cara. É só colocar barra tipo igual o Warden que mata todos os Wardens possíveis. Eu vou cair em daqui e só ele morre. Todos os outros mobs ficam de boa. Beleza, com esse comando, ok, ele morre. Mas, será que com uma espada normal ele morre? Será que a gente consegue batalhar com ele? Esse que a gente vai testar hoje nesse vídeo, beleza? Então, ó, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal. A nova meta, a nossa nova meta é 1 milhão e 500 mil inscritos. Deixa o like e ativa o sininho, beleza? Galera, vamos começar logo? Eu tenho uma pequenina, uma pequenina, mano, área aqui pra gente poder fazer essa batalha, beleza? Eu vou até dar um barra spawn point aqui. E também, antes, eu quero testar nessa vila como é que seria um Warden dentro de uma vila. Será que o queridíssimo Iron Golem vai conseguir um Iron Golem contra um Warden? Eu vou testar ele aqui agora, mano. Ó, a batalha começou. A batalha tá tensa. A batalha tá frenética. E nada aconteceu, mano. O Golem, na hora, já morreu. Mas será que com um Golem, ele consegue matar? Imagina com 20, 30, 50 Golems. É isso que eu quero ver, galera. Bom, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma queridíssima barreira. E vou colocar um Warden aqui, cara, ó. Coloquei. Um Warden. Será que ele quebra o vidro, mano? Eu acho que não, hein? Não, ele vai ficar paradinho ali, cara. Então, ele não vai conseguir passar. Beleza. Se eu colocar, por exemplo, uma Barra Summon Ship. Ele matou a ovelhinha antes, mano. Ó, ele não consegue nem ver. Ele não consegue nem bater nela e nem passar. Beleza. Ô, ovelhinha, com licença, que não tá na tua vez ainda. Você não vai conseguir batalhar contra ele, então. Muito obrigado e tchau. Ó, aqui antes, eu quero fazer o seguinte. A gente já viu que com um Golem, ele consegue matar. Vamos ir por partes. Eu quero ver que com três Golem, se ele consegue matar. Com três. Com três, eu acho que já dá pra ficar. Mas difícil, né, cara? Ó, Iron Golem. Eu vou colocar uns três Iron Golem aqui, mano. Três Iron Golem. Opa, mais um. E foi. Três Iron Golem, só pra ver como é que vai se sair, mano. Com Iron Golem em cima do negócio, velho. Tá, beleza. Vou tirar a barreira em três, dois, um. Foi. Já era. O que que ele tá fazendo? O que que é isso? Mano, ele entrou na terra. O que é isso? Ele entrou na terra e foi pra onde? Eu não faço ideia pra onde ele foi, mano. Aonde está o Ordem? Ele entrou na terra e acabou. Já era. Mano, cadê ele? Ok, vou colocar um outro Ordem. Vamos lá. Ok, coloquei outro Ordem. Vamos ver como é que é essa batalha, ó. Lá vai, lá vai, lá vai. O Golem tá... Mano, o Ordem tá conseguindo matar todos. Uh, uh. Cadê? Que isso? Que isso, mano? Ele vai conseguir matar. Já foi um. Já foi os três. Mano. E ele segue firme e forte. Cara, vou ter que matar todos os Ordem. Aquele e esse aqui, ó. Já era. Já era, já era, já era. Bom, não conseguiu matar, mano. Que que é isso? Deixa eu fazer um negocinho antes. Aqui tá nascendo vários mobs. Eu vou colocar uma tocha só pra não criar um monte de mob aqui, mano. Que já tem um monte de mob aqui, né, na verdade. Tá, só pra não nascer uns mobjinhos chatos e não tirar a atenção do nosso vídeo, que é o Ordem, mano. Beleza, bora voltar lá e a gente vai fazer o seguinte. Eu quero colocar a barreira de novo. Vamos botar essa parede de novo. E é o seguinte, eu quero testar. Só que agora, mano, eu vou colocar dez. Dez Arungole, mano. Vou colocar dez Arungole. Será que eu consigo colocar o número? Não, não consigo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uh! Dez gole. Opa, saiu um aqui, mano. Tá, vou colocar mais um aqui, ó. Pronto. Todos os dez aqui. Todos os dez preparados. E um Ordem, mano. Tá, vamos lá. Vamos tirar aqui essa barreira. E Bel de Cabléu. Cadê? Ele não vai tentar... Mano, ele tá tentando de novo. Ó, não tá batalhando. O Ordem não tá conseguindo batalhar, mano. Já era. Já era, porra. Vamos p... Calma. Mano, tá conseguindo matar todo mundo? Que que é isso? Vai, ô, golem. Bate nele, velho. Não tá conseguindo. Eles não conseguem bater nele. Uh! Mano. Um, dois, três, quase cinco. Pera aí, eu me perdi a conta já, mano. Três, seis, sete, oito. Acho que oito golems estão vivos ainda. Dois morreram. E vários ficaram bem feridos, mano. Vou colocar mais um Ordem pra ver se ele se sai. Como é que ele vai sair, mano. Ó, no meio, ele já não consegue ficar muito bem, mano. Não consegue. Vou colocar outro. Eu não tô tossindo pro Golem. Ô, tô tossindo pro Golem, na verdade. Tô tossindo pro Ordem. O que que vai acontecer? Mano, será que dois Ordem é difícil, cara? Dois Ordem é um negócio pesado já, mano. Tá, ok. Já era. Já era. Já era pra um Ordem. Ó, o outro. Mano, já foi um. Dois. Meu Deus. E agora? Três. Uh! Eu vou botar só dois. Uh! 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 Já era, já era. Uh! E o Ordem ganha. Cara, incrível. 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 O Ordem é muito forte, velho. Só que eu quero mostrar. Cara, Iron Golem não é o mob mais forte, na minha opinião, cara. Tem mobs ainda mais chatos. Por exemplo, vou colocar aqui a barreira de novo. Vou mostrar pra vocês que existem mobs que podem sim batalhar com ele pau a pau, cara. Então, ó. O mob que eu quero pegar aqui, deixa eu ver se eu lembro o nome. É o Ravager, eu acho, mano. Deixa eu ver se é ele mesmo. Vou vir pra cá. Vou dar um barra sumo bonito. E Ravager. É ele? É esse mesmo que eu quero, cara. Vou colocar aqui uns três Ravager. Vou colocar aqui também um Ordem. E bora ver como é que vai ser esse aqui, cara. Ah! Pronto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó! Ah! Ele não batalha! Eles não batalha... Peraí, batalha ou não batalha? Batalha ou não batalha? Não, eles são amigos! Caramba! Beleza, eles são amigos, cara. Vou fazer o seguinte. Vou colocar a barreira de novo. Vou matar todos esses mobs aqui. Não quero que sejam amigos. Vou fazer o seguinte, ó. Cadê uma barra aqui, ó? Barra aqui, ó. Aqui, ó. Ao invés de Ordem, vai ser Ravager. Aí, garoto! Matou todos, deixa ele aqui. Cara, só não entendi porque ele entrou dentro da terra, mano. Mas ok. De boa, de boa. Tá, o próximo mob é um que tem lá no Nether. A gente pode testar ali também, cara. Vamos colocar aqui Zoglins. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, coloquei seis. Eu não sei se eles vão batalhar. Eu não sei se vai dar certo. Vai! Seis Zoglins. Mano, ele nem... Olha isso. Já foi um. Já foi outro. Já foi outro. Outro. Cara, é o último. Seis. O cara nem sentiu nada, mano. O cara nem se mexeu, mano. Isso que eu acho mais impressionante, mano. O cara nem se mexeu. Mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar... Não é apenas seis. Eu vou colocar vários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Eu quero vinte, cara, agora. Vinte. Vinte. Vamos ver. Três, dois, um, foi. Já era. Mano, leva... Ah, não. Pera aí. Vamos ver. Ele tá levando dano. Tá levando dano. Mas ele também já levou dano antes, né, cara? Do golem, dele, do... Desses Zoglins aqui. Cara, imagina. Caramba, você tá doido. Olha isso, mano. Ele não tá conseguindo matar mais. Ele não tá conseguindo mais. Olha isso. Será que agora é o fim pra ele, mano? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é, mano. Será? Será, será? O único que matou até agora foi o Iron Golem. Será que ele vai conseguir, mano? Será que ele vai... Uh, matou. Matou. Aí sim, cara. Mas também ele já tinha sofrido muito, bichinho, mano. Já tinha sofrido demais. Mano, parece que quanto mais forte ele tá, mais... Com mais vida e mais forte ele fica, cara. Isso é bizarro. Bizarro. Ó, já foi. Já era, mano. Já era. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a barreira de novo. E eu quero testar com mais um mob. Mais um mob, cara. Deixa eu colocar aqui Red U. Uh, quase. Quase levava mais dano, cara. Tá, eu tenho aqui em minhas mãos uma super espada, galera. Super, hiper, mega, power, ultra, espada. Ela tem sharpness no level 255, que é o mais alto que você consegue conseguir, cara. O mais alto, o mais forte. Eu quero saber se ela... Se eu consigo matar com essa espada. Pra você ter uma noção do quão forte ela é, eu vou colocar barra, sumo... Uh, sei lá, mano. Uh, golem. Vamos colocar um golem. Um iron golem. Ó. Bom. Já era. Numa, um hit matou. Vamos testar com mais forte? Vamos testar aqui com o Zoglin. Vamos ver. Zoglin. Já era. Nem brincando, mano. Tá, vamos testar com outro mais forte. O Iter. O Iter é da hora. Cadê? 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 Ó. Três hits. Três hits eu mato o Iter. Acho que não tem como ser mais se você não consegue uma espada mais forte do que esse, mano. Eu não sei. Eu não vejo. Tá, agora eu quero testar com o Zoglin, mano. Será que eu consigo matar esse Zoglin com um hit dessa espada? A espada mais... Ó, ele entrou ali na terra de novo, cara. A espada mais OP do Minecraft. Vamos ver. Três, dois, um. Foi! Uh, não matou. Vai! Não matou de novo. Vai! Não matou de novo. Meu Deus! Quatro hits. Ele é mais forte que o Iter, cara. Como é que pode? Olha isso, de novo. Um, dois, três, quatro. E o Iter morreu com dois, mano. Você tem uma noção, ó. Um, dois, três. Com três hits, ele morre. Então, o Ordem tem mais vida que o Iter, velho. Olha que doideira. Isso é muito louco, mano. Agora eu vou testar mais uma coisa aqui, galera. Com essa espada, eu vou ficar full Netherite. Mas é um Netherite sem nenhum encantamento. Vamos ver se a gente consegue matar ele, cara. Ou sobreviver, pelo menos, né? Tá, eu vou colocar aqui no... Vou tirar essa barreira aqui também, pra poder fugir um pouquinho dele. Tá? E a gente vai colocar no Survival. E vamos colocar o Ordem. Tá, lá vem ele. Lá está ele. Ó. Ai, mas ficou tudo escuro. Isso, amado. Isso, amado. Tá me cheirando. Calma. Aí. Aí. Aí, meu Deus. Ai. Vai. Vou usar um dano. Calma. Ai, caraca. Não. Mano. Nem com a espada mais OP de toda a gente tem tempo de conseguir matar o Ordem, mano. Ele é super, hiper, mega, power, incrível, insano, velho. Insano. O Ordem é mais forte que o Eater. E ele tem mais habilidades também que dá... Deixa você, mano. Ó. Com medo. Mas, ó. Galera, se você gostou desse vídeo comparativo, deixa um like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, beleza? Eu vou indo nessa. Um beijo, um cheiro, fica com Deus. E até a próxima, galera. Fui! E até a próxima, galera.